Três Carvalhos Pedeu para ser um pedestal Que servisse ao rei, este era seu ideal No bosque o machadeiro, os três carvalhos cortou Um criador de carneiros, um dos carvalhos comprou Ele fez a manjedoura, que ficou em seu currão Foi o trono de Jesus, numa noite de Natal E o segundo carvalho ficou com o pescador E dele fez uma barca, que serviu nosso senhor Sendo a ele emprestado, foi a sua embarcação E sobre as ondas das águas, pregou para a multidão E o terceiro carvalho, foi parar numa prisão Para servir de suplício, ao criminoso ladrão Ele foi o pedestal, em forma de uma cruz Que no lugar do ladrão, pregaram Cristo Jesus Deus atendeu os pedidos e os desejos dos carvalhos Também vou pedir o meu, pra Deus, se não for trabalho A minha maior vontade, ó Cristo nosso Senhor Que no mundo reine a paz, muita saúde e amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti